Just fine, man. Tenho assim, família. Esse ano vai ser diferente do ano passado, portanto, se eu estou cá, a festa vai rolar. Vai ser fixe. Estava à espera que o pessoal do staff não me chateasse muito, né? O pessoal não se prendeu, não tiveram medo, esforçaram-se e deram mesmo de retorno tudo aquilo que eu entreguei ao público. O nível está a subir, pessoal. Cuidado. Mas muito treino. Falta sempre o treino. Sempre. Acho que a família começa a ficar cada vez maior e maior e maior e maior. Mantenham sempre fiéis àquilo que vocês são e acima de tudo, desfrutem disso. A técnica é fixe, mas o ressentido é melhor. Nunca esquecer isto. Obrigado. E aí 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 Olha só E aí Olha só E aí A sério não falaram nada Mas eu vou vos falar Não tá bom 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 Olha só Olha a forma que ela dança Olha só Olha a forma que ela dança Ainda não vos falaram nada A sério não falaram nada Mas eu vou vos falar Não tá bom Não tá bom Não tá bom Não tá bom A sério não falaram nada Mas eu vou vos falar Não tá bom 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 Tchau, tchau.